Levar o prêmio máximo é o que todo mundo quer quando entra nesse jogo. Mas para chegar lá, o caminho não é fácil. São 16 perguntas dos mais variados temas. E se surgir alguma dúvida, sempre tem uma ajuda. As placas, cartas ou universitários. E se nem isso resolver, a gente dá 3 chances de partir para a próxima pergunta. Um jogo que mexe com quem está no palco e também com quem está em casa.